As facas Morkniv são mundialmente conhecidas e se você segue aqui o nosso canal tem certeza que você já ouviu falar porque eu falo muito delas, elas por muito tempo foram o sonho de consumo e hoje estão extremamente acessíveis no Brasil mas você conhece o modelo Robust? Vamos falar sobre essa faca aqui Seja muito bem-vindo ao canal Outdoors, eu sou Nilo Moreira e hoje eu vou apresentar para vocês Uma das facas mais legais disponíveis da Morkniv Para quem não conhece a Morkniv é uma marca sueca, ela vem diretamente da Suécia e ela é fabricada na Suécia Made in Sweden, tá vendo? São facas incrivelmente boas e ao mesmo tempo acessíveis São facas criadas para aventura, sobrevivência, bushcraft São facas leves e que tem uma robustez e uma afiação sem igual Já falei de vários modelos, principalmente os modelos basic, que são modelos mais de entrada, mais simples São muito legais, principalmente para o pessoal que é desbravador, escoteiros Para quem está começando, são facas muito legais Como por exemplo, essa daqui que é uma edição limitada de 2022 Ó, faquinha muito incrível, aço carbono também Mas qual é a grande diferença, Nilo? Porque olhando assim, olha só Eu vou colocar de pertinho aqui e focar para vocês, olha só Parece a mesma faca, né? Vou mostrar para vocês a principal diferença E porque o nome dela é robust Então, olha só Primeiramente, a largura da lâmina É maior, né? Na robust Sem falar que a espessura da lâmina Eu não sei se eu vou conseguir... Ah, deu para ver, está vendo? Essa aqui tem uma lâmina de aço carbono 3.2 milímetros Essa aguenta bastante Mas, qual que... Espera aí, só um pouquinho Pronto Antes da gente começar a falar das vantagens Do porquê que eu acho que essa aqui é a faca perfeita Para quem faz bushcraft, sobrevivência e tudo mais Assim, para o dia a dia E para fazer muita coisa no acampamento Eu tenho que lembrar que acabou de chegar um lote, tá? Lá na Croster O nosso cupom de desconto é o ALDOORS É só você utilizar o nosso cupom lá E você vai ganhar um desconto E esse carregamento desse lote Por esse começo de tempo Agora não vai durar muito tempo Corre lá Ele está com o mesmo preço da última vez que veio Que foi 2020, se eu não estiver enganado Eles seguraram o mesmo preço Mas esses preços vão ser reajustados É uma faca muito acessível Com o cupom de desconto fica mais barato ainda Dá uma olhada lá no site Vale muito a pena Mas aproveita agora que você vai pagar mais barato Do que daqui a pouco Porque eles estão segurando o preço De 2020 ainda, tá bom? Ou seja, vale a pena correr lá E aproveitar Mas por que eu acho essa faca Incrivelmente bacana? Bom, nos conceitos e cursos que eu já fiz Por aí, sobre sobrevivência, aventura Bushcraft e tudo mais Existem dois tipos de lâmina A lâmina principal e a lâmina secundária Lógico que existem uma gama muito maior de lâminas por aí Mas as lâminas principais são essas A lâmina primária é geralmente um facão Ou uma machadinha Ou um machado Que é uma lâmina grande Que é aquela que vai arrebentar tudo E quebrar tudo E cortar tudo E fazer aquele trabalho mais pesado E mais robusto Porém, na maioria das nossas atividades A gente não usa a lâmina principal A gente não usa a lâmina secundária Que é uma lâmina pequena Bem afiada Que vai fazer as principais Atividades Cortar um cordelete Cortar uma fruta Cortar um legume Organizar alguma coisinha Cortar uma madeira Fazer o entalhe Aqui atrás, por exemplo Eu tenho cuxas Essas cuxas aqui Elas exigem lâminas Mais específicas Como lâminas curvas E tudo mais Mas o princípio de fazer Colher e tudo mais São lâminas como essa Por isso que o pessoal fala muito Que são lâminas Perfeitas para fazer Bushcraft Fazer cuxa Fazer esse tipo de trabalho Vou colocar bem de pertinho Para vocês darem uma olhada Nessa lâmina Olha que coisa mais linda Gente Olha isso Olha essa A afiação desse negócio aqui É monstruosa Tá ligado E o tipo de Desbaste É perfeito E o que é mais legal Reparem que Esse cabo Ele tem uma proteção Aqui Uma proteção Aqui Justamente para a sua mão Não escorregar Na lâmina E também você não Perder a faca Quando for fazer Algum tipo de chopp Um trabalho mais Mais robusto Certo E isso é muito legal Principalmente para o pessoal Que está começando E tudo mais Adolescentes Crianças Que vão trabalhar Com esse tipo de lâmina Só que ao mesmo tempo Preste bastante atenção Que o estilo de cabo É tipo um barril Olha só Se você Deixa eu ver se eu consigo Focar nela Se você desconsiderar Essas duas pontas Você vai ver que aqui É arredondado Dos dois lados Não tem uma protuberância Para cá Para que? Na hora do entalhe Muitas vezes Você tem que segurar assim Mas muitas vezes Você tem que segurar assim Você tem que segurar assim E essa lâmina Ela Esse cabo Ele propicia isso Esse tipo de cabo Que é muito propício Para fazer entalhe Uma coisa legal É que a bainha dela É de polímero Tem um furo aqui embaixo Para sair água Que se for o caso E aqui atrás Ela tem Uma forma rápida De você engatar No cinto Eu não sei se você Já foi muito Para acampar Fazer as aventuras Muitas vezes Você quer colocar ou tirar Você tem que tirar o cinto E aí coloca Aí fecha o cinto E o que é mais legal Às vezes Quando é totalmente fechado Aqui Você não está de cinto Você está com uma calça Mais de trekking Que não tem cinto E não tem onde colocar Essa não Essa você abre aqui E você coloca no seu cinto Aqui embaixo Tem um gancho Para prender o cinto Para ele não sair facilmente E ao mesmo tempo Você pode colocar Na calça direto Em qualquer lugar Que você consiga fazer isso Você pode pendurar Num varal seu Ou numa mochila Você pode utilizar De diversas formas Não precisa ser apenas No cinto Como vocês estão vendo aí Eu coloquei facilmente No meu cinto da calça Não tive nenhum problema Inclusive coloquei um cinto verde Para vocês conseguirem enxergar E ela vem com essa pecinha aqui Essa pecinha aqui Está vendo Muita gente pergunta Compra a faca E fala Para que isso aqui Isso aqui é o seguinte Essas lâminas possuem Aqui atrás Nas bainhas Esse buraquinho aqui É justamente você organizar Você tem mais de uma faca Você vai fazer isso aqui Tem aqui Você vai empurrar Esse pininho para trás Do meio E vai descer Quando desceu Ainda não travou Ele vai sair Se você puxar Está vendo Você vai descer Vai girar E aí meu amigo Agora Travou Você não vai perder Suas facas por aí E é quase que ilimitado Você vai colocar Aqui nessa aqui também Girou E olha só Estão todas travadas Se quiser carregar na perna Sim pode carregar Eu não sugiro Mas é mais para guardar Na hora de você colocar Uma caixa Para você não perder Você está no acampamento Coloca ali no varalzinho Coloca todas as suas facas Porque as vezes Você tem umas facas diferentes A faca de entalhe A faca de cozinha Que é geralmente Uma de aço inox Uma faca mais para entalhe Menorzinha Tem vários tipos Você vai encaixando Tem que verificar Se a bainha é essa Porque nem todas as bainhas Da Moraquineve São iguais Isso depende muito Do tipo de faca Então todas essas basic E a robust Tem esse tipo de encaixe Que eu acho bem bacana Por exemplo O pessoal do Explorando em Família Que são amigos nossos Eles são cinco Acho que cada um tem uma diferente Então eles podem pegar Cinco facas Colocarem todas juntas Assim e guardar Por exemplo Eles podem fazer isso Então para disfar Ah como é que eu disfarço isso Muito básico Giro Aperto Giro de volta E está solto Beleza Dica bacana E essa aqui É a lâmina Da Moraquineve Robust Que é uma das lâmina Que eu mais gosto Tem uma espessura Muito bacana Aguenta fazer um betonin de boa Não Ela não é full tank Mas ela aguenta Muita porrada Você não tem noção Tem gente que tem essa faca Há anos E dá muita pancada Existem vídeos Você pode procurar na internet Do teste de estresse Máximo dessa faca Para ver o que ela aguenta Ela aguenta muita coisa E é muito bacana Porque é extremamente afiado Uma faca pequena Uma faca leve Para quem faz aventuras Trekking Caminhadas Acampamento Bushcraft Sobrevivência Eu recomendo demais Esse aqui com uma lâmina secundária Que é perfeito Serve para muita coisa E dá uma olhada no site Para vocês verem Quanto está custando Uma faca dessa hoje Está bem barato Se você utilizar O nosso cupom de desconto Outdoor Você vai ganhar um descontão O link da Crosser Está aqui na descrição Vai lá Que além de adquirir um produto Que é extremamente bacana Show de bola Você ajuda o nosso canal A empresa ajuda o canal E a gente Traz um conteúdo legal Para vocês Ao mesmo tempo Que você está com um equipamento Muito bacana Então é o que eu costumo dizer Que é o ciclo virtuoso Todo mundo Ajuda todo mundo Beleza? Então confere lá Dá uma clicada Já usa o nosso cupom Eu tenho certeza Que você vai curtir Essa faca E vai ter muitos acampamentos Para você Por aí Agora você vai colocar Nos comentários Qual a faca Da Moracnive Que você tem Ou qual a que você Sonha em ter Coloca nos comentários Que eu quero saber Quais são as facas Que eu tenho que trazer E mostrar para vocês Quais vocês querem ver Dá uma olhada no site Clica lá na parte Da Moracnive Olha todas E falam assim Nilo eu queria ver Um review dessa daqui Para eu saber Se ela serve Para o que eu quero Fala lá Aqui nos comentários Dependendo de como for A gente faz vídeos Para vocês Tá bom? Faquinha muito bacana Eu vou aproveitar Esse final aqui Para deixar você Uma forma de você Se inscrever no nosso canal Bem aqui Se inscreve Clicou E aqui embaixo Tem um vídeo Muito bacana Para você assistir Espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu te vejo nos próximos Tchau Tchau